Existem 7 bilhões de pessoas no mundo, mas apenas 1.2 bilhões possuem computador. Cerca de 3 bilhões fazem parte da classe média. Nem são ricos, nem vivem na pobreza. Para eles, um computador custa caro demais. E existe ainda uma outra questão. Para que serve um computador sem internet? Cerca de dois terços da população mundial não tem acesso à internet. E mesmo aqueles que possuem algum acesso, nem sempre podem confiar em sua qualidade. Baixa velocidade e alto custo limitam as suas possibilidades. O sistema operacional Endless é a nossa resposta para os desafios de custo e conectividade. Ao desenhar um sistema operacional fácil de usar e com conteúdo de qualidade, destinado a comunidades onde falta internet ou banda larga, estamos abrindo um mercado de 3 bilhões de pessoas. Endless OS é um sistema operacional gratuito, baseado em Linux, que torna o uso do computador mais fácil e acessível a todos. Endless OS é muito fácil de usar desde o primeiro momento. Como no smartphone, os programas ficam na tela inicial e podem ser abertos com um único clique. Endless OS foi desenhado para ser útil mesmo quando você estiver offline. Há sempre conteúdo de qualidade disponível, permitindo a você encontrar o que você precisa quando quiser. Há uma enciclopédia com mais de 80 mil artigos, além de muita informação sobre a educação dos filhos, saúde, cultura e muito mais. O sistema vem com uma central de aplicativos onde você encontra mais de 100 programas para explorar. Você pode selecionar os seus favoritos para deixar na área de trabalho. O melhor de tudo é que são todos gratuitos e já vêm previamente instalados. Endless OS é uma ferramenta incrível para escola, trabalho e para casa. Ele já vem com o LibreOffice, totalmente grátis, então você nunca mais vai precisar pagar por licenças de software. Possui um editor de texto para criar documentos, planilhas para organizar as contas e um programa para produzir apresentações de forma profissional. Você pode ainda abrir e editar documentos do Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Existem ainda outros aplicativos para retocar fotos, editar vídeos, mixar áudio e criar gráficos. Todas as criações podem ser transferidas para outros dispositivos usando pendrive e bluetooth. Endless OS é uma rica fonte de conteúdo educacional para todas as idades, com vídeos, palestras e conteúdos de matérias como matemática, biologia, astronomia, geografia, literatura, história e muito mais. Possui aplicativos para resolver problemas, aprender a digitar e até a programar. Com um pouco de curiosidade, seu filho pode aprender sozinho, a se capacitar para ser bem sucedido na escola e na vida. Endless OS também vem pré-carregado com música e vídeos para toda a família. Há jogos para criança de todas as idades, de corridas a quebra-cabeça, de sudoku, há jogos de estratégia onde você constrói mundos imaginários. Quando você tiver conexão de internet, você terá o mundo da informação disponível no seu navegador. Você poderá fazer tudo o que quiser, navegar na internet, ouvir música via livestream e conectar com amigos usando aplicativos de WhatsApp, Facebook e Skype, que já vêm previamente instalados. O Endless OS pode ser baixado gratuitamente no seu computador, de forma bem simples. Experimente já o Endless OS! O Endless OS O Endless OS O Endless OS